Estou aqui com a Vieira Aranjo Pessoal, e eu... Isto é meio intro, recordado Estás a dizer meio intro, eu só disse... Estás a dizer boas Boas Pessoal, hoje eu estou aqui para abrir 32 mil lamas, pessoal Estas lamas não juntei-as ontem, nem amanhã, nem o caralho até fora Foi mesmo hoje, até está uma pessoa a ver Porquê? Tu mandaste-me um convite? Porque eu mandei a muitas pessoas, foda-se Vamos aqui abrir a vila, mas olha aqui, espetacular Ó, já abriu a vila, bora 32 Que vai ser prata? É esta que vai ser prata Filha ereta É a próxima, pronto, já sei Foi sempre assim Eles estão sentindo uma treta É próxima A última lama vai ser épica Ela vai ser épica, porque ela vai ser prosta Se não vier, pelo menos 6 mil lamas é prata Se não vier, pelo menos 6 mil lamas é prata Eu vou matar... Eu vou matar... Mãe, em 10 lamas não vai abrir, ai ai... Não dizes que tira o prata Eu fui de surpresas Oh, oh Está a ver Um comentário, respeito a colher a mão E grande lama Mais 5 lamas de prata O bom é que eu ganho muito ouro e eu mesmo tenho que ganhar Para reciclar 50 de ouro, isto é muito Bora, já abrimos 10 Falta 22 Ai que isto vai demorar um ano Ai já temos mil, Jesus, rapaz Pessoal, se vocês querem que eu traga Na próxima live stream Abrindo 50 lamas Deixe o like e subscreve-se no canal E escreve nos comentários Hashtag 50 lamas Mas para isso tem de sair só 5 mini lamas épicos Prata Já consegui um Falta mais 4 Bora E aí Camarretas Camarretas Não me lembraram de tal E aí E aí E aí Tira o sonho Ok Obrigado, eu sabia Bora Duas 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 Ei não, vai vir mais coisas Não, mais duas Isso Ainda vai vir mais uma Terceira Espeta Eu tenho cuidado É o carro Não é ruim Não é ruim Só vou tomar mais duas Tocê 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 Mas vir eu agora mais ruim Praticou Vou botar Eu vou botar O Karen Praticou Praticou não 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 Eu amo ajudar o bom cara! Oh, thank you so much! So much! Caboinho! Akinni, hello to you! Akinni, hello to you! Opa! Opa! Já vieram quatro, falta mais um. Eu sou um amante cheio de sorte. Então vamos ver aqui de sorte. Oh! Nada mal, aquela trap. 50 de ouro, mais 30, mais 30. Mais uma coisa épica, nada. Ok. Nossa! Legal! Mais doce. Se calhar eu ainda vou abrir isto. É que tipo, isto não gostei. Tipo, isto é construtor. Eu não gosto nada de construtor. E este é soldado. Isto é soldado, mas não me apetece. Tipo, paro, mas daqui... Cocô! Não vai fazer assim, vai nadinha. Só se for tipo, vou pegar isto para... Para colocar livre coleção. Só se for realmente para isto. Aqui que vou livre coleção de bebê. Lut lava. 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 A arma fica toda esperta com o aeromanico. Acho que aquela arma não tem no livro de coleção. Legal. Ok. Conseguimos. Não era 5. Eu tinha conseguido 6. Eu disse 6 no livro. Eu disse 6. A pessoa falta mais de um. Falta mais de um em. 8 armas. Aí. Só tem mais 6. Eu nunca disse que tem 6. Não vai dar 1. 1 prata. É a próxima. Quanta aposta. Minha chota. Eu tenho chota. F***. É uma crit. Eu só tenho mais 3 lamas. 2 lamas. Ah. Virou. 6 lamas. Pessoal. Espeta que deram 1 lamas. 32 lamas. Está saído 6 prata. Espeta que deram. 2 lamas. Bom. Mais ou menos. Ai. Que lama bem cocô mano. Que lama foi bem cocô. Ok. Só temos aqui mais 2. Ok. Se não é a ultima. Se não é a ultima. Se não é a ultima. Eu vou visitar. Pessoal. Agora bora ir ao meu livro de coleção. Ok. Tem aqui 2 coisas. O que é que é? Ok. Um azul. Que é este aqui. Vamos já pôr. Pessoal. Já estou no level. Oh pá. Tem aqui uma treca. Qual é? A esta. Esta não vou pôr. Ok. Eu acho que esta precisa. Mas espera aí. Eu posso pôr. Eu posso pegar ela aqui. Ya. Pega o lendário. Vamos pôr esta também aqui. Ok. Maninho. Acho que eu não tenho mais nada. Ya. Pessoal. E aí quando está. Vocês estão no level 26. Mas bora agora ver isto. Iiii. Jesus mano. E aí rapaz. Quantos espíritos lá no está? Não sei. Já tem 725. Isto vai dar. Não me acredito. Isto vai dar 10 mil. Ai ai. Imagina não. Eu tipo. Vou mesmo ficar com isto cheio. Mesmo cheio. Para depois. Tipo se um dia precisar. Isto aqui também não vou fazer nada. Não. Eu faço. Se é o tipo de uma coisa. Ok. Eia. Isto. 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 Isto aqui. Eia. Pessoal. Isto aqui é que não falta. Maninho. Só dele nos 7 mil. Nada mal. É muito. Eu preciso muito. Eu preciso ver que não. Se alguém quiser me dar. não sei dizer. Eu sei que não dá para dar. Mas a gente faz. Ai. A puta. Tenho. Não dá para dar. Não. É muito. Mas que o lado é mais baixo. Nada. Ok. 46. Nada. Ok, aqui temos o 41 Nem dá no 41 mano São sem menos do 41 31 E é para evoluir Espetacular mano Aí nós temos a próxima Vou ver se eu preciso de uma coisa Tipo aquela trepa ou outra Deixa-me ver se eu preciso Ok, preciso do teto Ok Qual é a arma? Quer dizer, espada É tipo Do mercurial, ok Do mercurial Onde está essa? Ok, aqui também preciso Tipo preciso de uma destas duas Praticamente faz toda a lei dar Mas eu acho que vou pôr a trepa Porque depois se eu quiser tirar a trepa Vai ser só eu estar 20 bucks mano E é muito fácil Mas eu acho que não é preciso esta trepa E só vamos comprar a cor e pegar Estava a abrir de cara Olha quanto ela dá 5 mil mano, só uma coisa Normal Espetacular mano Lava 96 Let's go Ok Pessoal Se não me engano No sangue Eu ganho uma personagem Mystic É por isso que eu quero estar Descada sem O que é isto? Olha um presente Está ali um presente Na bolsa dele Um presente de cocô, não é? É só isto, se fosse isto eu vou matar-me Vou matar-me Batei-me Bem cocô Batei-me 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 Logo plano É porque É porque É 32 lamas É 35 lamas Vou abrir uma Vou agora abrir uma F***-se F***-se Mano Quem me der a vida tipo assim Uma caveira Eu sei que não existe época mas Quem me der Porque assim eu vi isso para o resto da vida E tinha nem sei quantas chances De vir caveira Isso é muito difícil mano Eu não me acredito que eu não Ah ok 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 Tem que ir para ela Por aqui E já tem Mais uma coisa épica Que já dá 2.500 Nada mal Nada mal Do novo evento A única coisa que eu preciso é esta sniper E assim de resto acabei Já Eu acho que vou fazer uma missão é que tipo Está ali 426 Eu acho que vou tipo fazer daqui Porque isto só falta mais 6 No novo evento É muito difícil fazer isto Juro por deus cara Não não é isto Eu vou fazer a ordem semanal O que é que ganhas? Oh Até bom A ordem semanal Vais que vou fazer Vais fazer a ordem semanal Esperai Ponto se vai a ordem semanal Então tá Está aqui Desafio da ordem semanal Ganho xx de herói 2x ouro E depois Ofereço 2 retivos Ou um gajo dá-se sem ter Ai Jesus Só tenho aqui gajo Esperai deixa-me pegar o meu hack na roca Ou como vocês chamam Agora 2 gajos mano 2 gajos há bons Espeto é colher oh mano Também o João Pichon leva 58 Mano eu tenho pedido eles Armas boas Por causa as minhas são Que vão level alto Tipo Tipo Eu preciso minérios Tipo Quem isto tem o level? Ó é o primeiro né? Óbvio Claramente É assim Estia 2 de 6 Hõ onda 1 de 16 Começa em 40 Ai 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 Que ainda há mais de um não Não tu és um lässt Tu não agotas com os zombies T養amo no estive Eu acho que eu consigo até Você não consegue Vamos abrir essa peitoria Para estudar Para estudar não Estudar sim Estudar não Estudar sim Bora Só fazer treco Essa merda Ai 50 segundos Ai 50 segundos para defender um Bem Bem Mas eu não me peguei de boa perfeição Estou com o filme Estudando é easy, primeiro Não, 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 não. Não, 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 não. Eu não me falava 67, mas era 67. Sobretudo, não é mentira. Como é sabedora? E aí, eu tenho smasher! Tenho fucking smasher! Mano, smasher neste jogo! É uma fucking merda! Ele está a fazer balans, não quer fazer balans. Olha mais um smasher, pô, caralho. Mais um smasher! Olha, mais um! Foda-se, este jogo é uma merda, mano! Nunca era a chance de dar mais de um mil. Estava bom. Já era bem grande desafio. Não era junto. Se tu nem peces, estás aí a destruir suas merdas. Bora! Bora! Já fizemos 3, faltam 13, foda-se. O meu gajo não corre. Está lá a ver. Por favor, me deixe 2 pilas. Este gajo já veio aqui. Por favor, me deixe 2 pilas. Ok, das 2? Porque eu não tenho nenhuma. Para me matar, cara! Bate a mão no meio para colocar. Não, não é da coisa. Posso dizer que uma coisa? Mano, eu te fiz mal aqui. E eu morri. Eu fiquei morri. Eu por favor! Eu Herrn conheci. Como a sabedoria. Isso vai secar. Sensar nao filho! Negara sonar pra entrar? Que? Curando de stars. viu ai isso a pưa a Jacqueline já da por tuca aqui em baixo ainda não é que fazer mano e ai porque ele já está errando É como eu falo de um milhão de homens, mano, é que é um milhão e ainda acrescenta mais um smasher. Espeta a colhera, mano. E o smasher já atira-me para os cates do fucking caralho. O que é esta merda? Olha a merda. Vai, smasher, vai. É que nós nem temos tempo a pôr traps. É só cair para outra base e defender. É sempre assim, sempre assim, sempre assim. Ainda temos 11, 11, 11. É sempre um minuto. Ainda vem, pô, senão já está a monto. Pois, pô, se não é nem ajudar, vai chegar a outra. Espera aí, deixa-me tapar aqui. Deixa-me fazer isto. Agora vamos fazer estas cates e estas também. Estas, estas, estas. Agora estas também. Ok. Agora vamos fazer isto. Ok. Agora vamos fazer isto. Ok. Isto, isto. Não é assim? Ai que eu vou morrer para a Storm. Eu estou na Storm. Eu não sabia, pô. Muito possível. Vai, carregado. Porquê, louco? Porquê estás me ajudando, mano? Eu gostarei muita coisa, pô. Não é assim? Você está a ver. Um fucking milhão de zombies. Aeropetis. E eu quero te ajudar. É porque senão fome mal. Assim é essa. Ok. Está a me ver se foi bem. Por agora, somos três. Tenho 1700 balas. Nem estou a usar. Se calhar os garotos têm balas. Mas os garotos são portugueses. Eles estão a usar. Sem um pouco. Só que eu me meto mais piada. Não é que eu encontro todas. Tem a ter fucking smashers. Todo mundo quer. Ah ok. É só aquela. São duas ou duas. Pode só me atacar a mim, mano. Puta que pariu. Isto é mesmo, mano. Deixa eu meter a minha pôrra da cabeça. É pelo menos isto. É tentar ir ouvir. O que é que é que é? O gajo está aqui afetado, por que caralho, mano? É... és bom, mano? Level 60, mano? Tu só desforças o quê? Tu é um nível? Tu achas que és bom? A ver se não te leva a nada. A ficar aqui afetado. Que bacalhão. Eles vão mexer para cadernos me atacar. Sempre, 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 sempre. Pronto, fiquei surto. E ainda vou morrer. Corta a porta. Sabia. Nem fui eu com o Rima, só para fazer. Bora, já fizemos 7. Falta o quê? Não sei, nem o que estás contado. Estou com paciência para contas. Ah, agora deixei o ganho da tempo, quer dizer que vai ser bem difícil. Este vai ser de certeza vai ser difícil, mano. Está a deixar o ganho da tempo. É difícil. Vai ser Ripper. Ripperino. 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 Vai ser um pico. Mas agora, agora. Lá dizer. Ripperino. Eu não acredito com isto. Este é uma mentira, porra. Uma vez que está. Eu fiz. Não. Não, não. Ah, não. Ah, não. Oh, não, não! As bruxas. Não, não. Foda-te, mendigo. Foda-te. Não, ainda agora quase... Não, nem estou agora Esta porra, só vi a porra das bruxas Só por causa das bruxas Vamos, oh Bruxas Diego, aguenta ou não? Estamos fazendo uma missão É, ao primeiro que perguntas E eu estava fazendo uma missão Parece que eu não pergunto Acho que é só de levar tempo para te ajudar Poder para a puta que queria Olha os zumbis aqui a passar a área Olha aqui os zumbis a passar a área aqui, tá vendo? Que bosta É que ela deixa coisas no chão que nem a gente mexer Chega Não precisa ver o que é Fora, estou aqui a puxar Já começa a ser difícil Já começa a ser difícil Vamos, 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 vamos Na taka porra Mais 8 E nós já perdemos um Peraí Oder da pista para de meter puta das cadas O que é que isso é... F*** Posso subir pelo menos Tinha de ativar a pôr da bomba. Isso, bora lá pessoal. Foda-se a merda das bombas. Foda-se a merda da bomba, mano. Foda-se a merda da bomba, caralho. Este bomba é tão podre. Ai que eu tenho... Eu tenho a chamar o... Está a ser tão difícil. É, mais ou menos. 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 Foda-se, caralho. Sempre a destruir que a pôr da bomba, mano. É, se foda-se. Sai as bruxas. Está na boa, mano. Foda-se. Olha-me. Vai dar bloco. Puta, que parinha. Que caseado. Oh, outra vez por aqui, mano. Bora. Agora você se mexe. Quanto apostas? Ai, o seu se está, mano. Não importa. Não importa. Agora é dois minutos. Aumenta. Não queres pôr pôr assim. Deixa pôr dois pôr um trecho. Sim. É que já não pôr um trecho. Tem que ser quem? Tem que ser quem? Eu vieram. E por quê? Tem que ser quem? 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 Eu não sei se eu quiser apanhar vocês já vão ver Mas agora falta de desanato agora Não estou a perder isso Ah, finalmente eles metem as medidas do aval Tipo eu tenho 3 mano Até eu tenho as medidas boas Ah, não sei porque eles não sabem o nível Porque se eu subir e calhar coisas E aí, ó Sim, boa Treps são treps Contra net ou contra net Estava a juntar de lá em Eu vou morrer pela sominha Tome, tome Tome Mas nem estou aí O que está a fazer a trepsão, ok Ah, ok, já não está Bora, 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 muito rápido, muito rápido Tauas Muito rápido, mais uma, mais uma Muito rápido, ó, Tauas Mais uma salas, muito rápido Sabe como é que é isto isto, isto é o que eu tenho improvisado Puto Muito difícil isto Mais ou menos Veja agora, não tem que ser mais estes mano Não tem que ter nenhum problema mano, eu nem reclamei Só reclamei por causa de Stone Mas isto é normal É fotonetes Há bem É de forma fácil de entrar ou não? Não sei se é de forma de entrar Eu acabei mesmo agora Mas foi tão difícil, o level 40 mano Mas foi tão difícil, o level 40 mano Mesmo que vai só o T-Raking-Gook para mim Aí tem a corte dos olhos Caralho! Foi só o meu puto estupido Caralho MC puto estupido Está quiet puto estupido MC puto estupido MC puto estupido Morri Man, eu só queria pôr 3 Olá! Olá amiguinhos Está tudo bem? Estupido 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 Ainda destruem as minhas tebs Oxe, é só um minuto Estupido Estupido Olá Olá Oh mano Toda a gente tem um minuto Até a minha capa anda embora também Está a ter que sair Estupido E aí eu não gosto bem assim Fiquem a defender ou pelo que eu consigo Estou... Eu não sei o quê O grupo não tem espaço É normal É? O grupo tem espaço mas o jogo já está cheio Sim, porque nós já começámos Odeira É isso Deixe ir Deixe entrar Deixe chovado Agora o chão entra Eles podem acabar esta missão A minha equipa é teu filho da puta mano Eu tenho que tirar a puta do micro da boca, caralho, eu tenho que respirar, ai, onze, onze, nós estamos no onze, só escolher, ai, ai, só para conseguir uma, ainda temos que escolher, mano, se nós ganhássemos aquelas duas escolhas, leirás, ok, está-se bem, mano, puxote no culo, está bom, não, é só uma coisa. Ei, tem que brincar, tinha que ter, só tinha que ter, mc puto estúpido, mc puto estúpido, jogo da pinça, bora, bora já, bora já perder, oh, vei, assim, ó, como está a minha mãe, ó, como está a minha mãe, ó, sim, assim, ó, é um pouco difícil, É um pouco difícil, ok? Eu tenho, tipo, umas partes roxas. Não, roxas. Não, não tem nada. Hum? Não, não tem que pegar. É para trás de cima. Espera. E o Max, não se torna para cima. Eu não faço a mão. Estás sentindo por aí. Chama-se Pau. 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 Aqui está saindo o Pau. Diz que o Smasher tipo... Ainda é que não fizemos o coiso. Ou seja, para descerto. Não vou deixar... Eu vou deixar o que eu estou cansado. Ficou pouca vida, não é? Acho que sim. Não é isso, eu vou me ver Você pode me ver Eu estou muito estúpida, você não vai ajudar ou não? Não agora Eu acho que vou dar a vida que tem que ser usado Eu acho que só vou fazer O que está a fazer mano? Eu só vou fazer balas Acho que eu tomo mentira Ah não Eu só vou fazer balas Eu já deixei Eu já se escuro Vou até lá Eu procuro Hoje é super Eu vou ficar Eu vou zucair Eu vou viajar Eu vou virar E eu vou sair Eu vou sair Eu vou lá Eu vou sair Brutal Vou matar Ele vai um sol Protocol Que monológico Não, não, não Ok, ok Esser kuma vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá tente de cálculo tente de cálculo ah, vamos lá Tente de cálculo é isso 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 eu não entendi agora vai ter que fazer um smasher e já não é tipo não sei se vai ter smasher não sei mas vai ter smasher agora vai ter que sair aqui aqui agora vai ter assim agora vai ter tipo assim agora vai ter tipo assim agora vai ter tipo assim Aprendizagem e aí está a ver e aí está a ver isto e aí olha fazem assim e aí e aí e aí e aí tem muita coisa não é que eu estava mesmo apetizado e aí 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 Ok, pode ser, já sabes Porque agora você tem uma coisa que passar Então, você tem um level 2 Obrigada, não tem que ter que ter Diego Diego, não tem que ter que ter E aí? E aí? E aí? Eu acho que assim, estava a falar Eu não acabei de mudar, estava a ver vídeo E aí? Vamos lá, gente Vamos lá Alguém está a ver por acaso? E aí? Não está lá dois comentários, só que eu não acabei de ver E aí? É muito difícil encontrar Não importa Aí já vem épico Aí já vem épico Aí já vem épico E aí? 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 Então? E aí? Fim smasher! Meu bem, smasher! Vai pro que me! Ai! Ai! Eu não vou morrer! Essa é com um rinho. Está afeta! Alguém me ajudou! Um sucesso! Não, não tive a que defender agora! Era só... Acho que é só mais este! Acho que é só mais isto! Acho que é só mais este! Acho que é só mais este! Não tenho a ver... Não tenho a ver agora! Estou com medo de ser um espirito Eu não gosto de ser um espirito Eu não gosto de ser um espirito de Smasher em um instante Não é isso que eu estou fazendo Então, eu tenho que ver o Smasher, mano. Acabou-te para a Kinga. Foda-se o Smasher da Ender Coins. Fiu, por favor, consegui! Nem mais ganhamos, nem mais consegui ser menos esta. Foi difícil? Até agora mais ou menos. Acho que vou fazer, já. É, nem mais rapido. Não, e te bruxas. E smasher. Ah, put, nunca é mais difícil, não é? Não? Nunca é mais difícil, put! Smasher, bruxa! Mini chef epic! Ai! Acho que não se lembra. É, se não é, se não é, se não é, se não é. Se não é, 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 se não é. Orais, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Orais, me ajuda. Orais, me ajuda. Estás cauda, estás cauda, mãe. Socorro! Andá caindo! Deixa o minisheto! Ajuda-me! Ih, obrigado, mãe. Até tu escogas. Eu vou pegar você. Oh, eu sou o Sérgio. O que é isso? Você tinha de morrer! Deve ter que ir ao meu cheque Ok, como me parece, eu não tenho minichefébico. O que é bom! Que vivo! Que vivo! Isso! Daquando a bazuca! Isso! Que vivo! Obrigado! Obrigado, que estúpido! Eu sou só... Obrigado! Ei, eu não vou morrer, mano! Onde está a porra da velha? Eu tenho muita gente, mimichefébico, aman. Você tem que secar mal ao ar! Vou所rar x3 Akira, seus voltos? Você é muito louco! Vai! 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 Vai, vai! Ai o gajo tem uma arma! Olha a briga arma. Tamo junto cara. O gajo já sabe quando deve dar arma ou não. É a porta gajo o gajo. Eu sei o que faz. Tamo junto também. Vamos! 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 Este é o último. Esqueci-me. Ainda por cima já está com pouca vida. Ainda por cima. Está encher isto tudo cheio de trap. Espera aí por cima. É a sério? É a sério que eu dei os ícones que eu preciso agora. Para fazer as armadilhas. O que é que estou a fazer mano? Ainda não há três teclas. Vou levar aquela roiola. Ainda não. É só três mini chef chef. Deixa eu matar estes três joguinhos mano. O que? Como eu morri? Isso é só uma mentira. Como eu morri? Escuta-me isso. Vai! Cadê? E aí? Ah! sogenan accelerate! Beware the taker. Sorry. Beware the taker. 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 A seconda está a entrar, quer dizer... Entrou boas pessoas num grupo, mas... É, tipo, entraram num grupo e depois saíram. Não sei. Já, só vou estar agora aqui a fazer as coisas direto e tempestade, tipo, vou estar a ver vídeos contra as outras pessoas. Pessoal, eu vou acabar aqui a live. Eu não sei se eu acho que eu consigo uns 50 mil armas ou mais, não sei. Coisa, mas...